Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish.io E mano, eu tô muito ansioso porque hoje, cara, com certeza nós vamos liberar o Scorpion Que é esse peixe aqui que cada vez que a gente elimina um inimigo, você ganha 2 segundos de invisibilidade Mano, isso é uma habilidade muito boa, cara, é a melhor habilidade de todos até agora Só não é melhor que a desse cara aqui, que é mais rara ainda, que quando você mata um inimigo, você atira uma bala e elimina outros inimigos Seguinte, cara, já liberei todos os peixes e só falta os dois mais raros Então eu vou jogar com o Puffer, que a habilidade dele é você ganhar 30% a mais de tamanho quando você elimina um inimigo Uma habilidade muito boa também, vamos com ele E eu quero ir com a Espada Laser Bora dar um play e bora jogar o joguinho dos peixes narizudos, foi lá Vamos lá, então a habilidade desse peixe é ficar por 5 segundos 130% maior Cara, quase que eu morri Mano, parece pouco, mas ajuda pra caramba Então, pra conseguir eliminar bastante gente com esse peixe aqui, você tem que estar o tempo todo eliminando outros players Então elimina aqui, cuidado com a Tartaruga Invencível, cheio de Tartaruga Invencível, cuidado com ela E cuidado com o Boss também, que ele é gigantesco Mas a maior preocupação, além do meu Boss, é a famosa Tartaruga Invencível Então em primeiro lugar, boa demais Vá rapaz Caraca, mano, morri Eu não acredito Caraca, mano, já liberei o Scorpion Caramba, eu achei que ia demorar muito mais, que sorte Vamos selecionar ele e eu quero ir com a espada Poseidon Ó, Invencível por 2 segundos depois de eliminar um inimigo Foi lá, caraca, mano Mano, esse aqui é o primeiro ou o segundo melhor peixe Ele é muito massa O peixe é muito... ele é melhor que a Tartaruga, pra vocês terem uma ideia Ué, mano, eu eliminei e não tinha passado 2 segundos Estranho, velho Não funcionou a habilidade dele Que será, cara? Ó Ó, funciona, cara Mas passa muito rápido, né? Caraca, 2 segundos É a coisa mais rápida do mundo Que isso? Mas ajuda, cara Mas os 2 segundos mais rápido que eu já vi na história Podia ser uns 5 segundos, né? Olha lá, ó E já elimina o gigantesco Boa demais Elimina aqui, boa O negócio é eliminar e correr eliminando todo mundo, ó Caraca, tem que saber usar a estratégia Tem que saber utilizar a estratégia desse peixe aqui Ó Ó, ó, ó Caraca, ele é muito bom, mano Só acaba rápido, mas é bom Ó Nossa, era pra eu ter morrido Que sorte, cara Era pra eu ter morrido Caraca, velho É muito bom esse peixe, mano A gente não morre nunca Caraca, esse peixe é muito bom Nossa, quase Se não tivesse a invisibilidade, eu tinha morrido Vou ganhar 3 segundos 2 2 1 Ó 32 kills Uma das minhas melhores partidas, cara Eliminei 32 Pensa no melhor peixe do mundo É esse daqui Eu não sei nem se esse daqui que é o mais raro É melhor que ele, ó É Você atira depois de eliminar o inimigo Não sei não, cara Vamos mudar a espada Vamos com o laser Ó Vem Pum 2 segundos Já vem aqui Pum Acaba muito rápido, mano Nossa Acaba muito rápido 2 segundos Mas se você saber usar, cara Olha lá Nossa Nossa Todo mundo invisível, mano Só Ó o chefão Elimina Boa Boa, boa Nossa Cara, ó Fui salvo por causa disso Fui salvo por causa da invisibilidade Melhor coisa do mundo, mano Olha isso Se eu ficar o tempo todo fazendo isso, ó Eu nunca morro, mano Caraca Eu não fechei muito bom, mano Caramba, mano Cara, eu vou bater o recorde, mano É o melhor peixe do mundo, mano Olha, ele tem 46 Novo recorde Cara, depois que você tá gigantesco Vira um ciclo sem morrer 56 kills, cara Morri faltando 5 segundos Galera, é o seguinte, ó Antes de continuar Comente a nossa palavra secreta, cara Comente aqui embaixo nos comentários Peixe invencível Peixe invencível Bora ver aqui Quantos falta Que é isso, cara Eu diminuiu um monte de peixe E falta 12 ainda Pra liberar o Bandedasher Só no próximo vídeo Bora com ele E vamos com a primeira espada A katana Foi lá Cara, ele fez 56 kills Agora eu vou fazer mais Ó, o negócio é ficar grande e rápido Ih, mano Ó, ficar grande e rápido, mano Caraca, mano Esse peixe é muito bom, velho É o melhor peixe do mundo, cara É muito bom, velho Parece que 2 segundos é o suficiente Se fosse mais Mas eu acho que ele nunca ia ganhar Ninguém nunca ia ganhar dele Se fosse mais, mano Morri Mano, vamos tentar a última partida Vamos com o Laser Que é o My Master de todos Foi lá Deixa o like e se inscreva no canal Bora tentar mais de 50 kills Uma boa Duas, três Quatro Cara, o começo não é fácil O começo eu vou muito confiante Mas no começo a gente tá pequenininho ainda, cara Tem que garantir os 2 segundos o tempo todo O tempo todo, cara Só que o problema Olha lá Quase que eu morri E 2 segundos é muito rápido Passa muito rápido Ó Morri, mano Que isso, cara Caramba, como que eu consegui 56 segundos naquela hora? Ó, o começo é complicado O começo é a hora mais difícil Ó, quase Se eu não tivesse Invencible eu tinha borrido O negócio é ficar grandão Depois a gente sair igual um louco Caraca, velho Esse grandão Eliminou o grandão Boa demais Cara, agora sim Agora eu acho que eu peguei um tamanho bom Peguei um tamanho bom, mano Agora eu consigo muita kill Agora eu consigo muita kill, mano Agora eu consigo muita kill Quase morri Quase morri também, hein Caraca, velho Eu só sei o que eu faço, cara Se eu fico num canto Se eu tento terminar Muita kill, cara Muita kill mesmo Nossa Três tartaruga invencível, mano Quase que eu borri Borri Caramba Mas consegui 40 kills, cara Tá bom demais Quase record também Galera, seguinte Mano O Scorpion é o melhor peixe que eu já vi Seria perfeito se fosse Uma de 5 segundos, cara Ele ia ser invencível Mas não tem como também fazer o peixe invencível No próximo vídeo Eu vou liberar o Bandedasher, mano Que fica Toda hora que mata alguém Ele atira e mata outro, cara É muito bom Só não sei se é melhor que o Scorpion Mas deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E... Tchau 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 Tchau